Muito antes de RuPaul Drag Race, muito antes do casamento igualitário ser aceito, muito antes da comunidade LGTBQ e a mais poder ter o mínimo de liberdade no mundo, uma mulher lutou junto com uma galera para que tudo isso fosse realidade. Vem com o Desenrolou conhecer a história de Marsha P. Johnson. Você já parou para pensar sobre como é viver em uma sociedade que te invisibiliza? Tipo, que não te dá direitos e que não te dá espaço para ser quem você é de verdade? Então, Marsha P. Johnson viveu em uma época em que isso era bem comum. Ela nasceu em 1945, em New Jersey, e foi só nos anos 60 que ela ganhou o maior destaque. Marsha era uma mulher trans que, desde muito jovem, já entendia sobre sua transição de gênero. Porém, foi apenas com 17 anos, quando chegou em Nova York, que ela conseguiu começar a vivenciar sua verdadeira identidade. Desde cedo, Marsha infelizmente teve que lidar com as dificuldades que algumas das mulheres trans e travestis passam. O não acolhimento da família, a dificuldade em concluir os estudos, o problema da prostituição. Ela viveu por muito tempo em situação de rua e precisou se prostituir para sobreviver. Além disso, Marsha foi presa inúmeras vezes apenas por ser quem ela era. Dá pra acreditar? Ao observar essa sua realidade e com o apoio que recebeu de suas amigas de luta, Marsha passou a dedicar boa parte da sua história à comunidade T. Travestis, transexuais e transgêneros. E não se intimidou na busca por ter seus direitos reconhecidos nos Estados Unidos. E ela fez isso de uma forma bem ativa, viu? Fundou e cofundou diversas organizações em defesa de trans e travestis de rua. Foi fundadora da Frente de Libertação Gay e cofundou ao lado de Silvia Rivera, sua melhor amiga, a Organização de Apoio aos Direitos Gays e Transsexuais, a STAR, Street Travestity Action Revolutionaries. Porém, algo importante que precisamos saber da história da Marsha é que ela fez parte de um dos momentos mais importantes da história LGBTQIA+, a Revolta de Stonewall. Deixa eu te contextualizar. Stonewall Inn é um barzinho localizado no bairro nova-iorquino de Greenwich Village. Seu foco até hoje é ser um espaço aberto para a comunidade LGBT e para aliados dela. Entretanto, voltando um pouquinho no tempo, a gente consegue entender como as engrenagens da revolta funcionaram. Os Estados Unidos viveu uma época extremamente sombria para todas as pessoas que viviam à margem da sociedade. Negros, latinos e a comunidade LGBT, principalmente. E entre os anos 40 e 60, existiam políticas para que pessoas de gênero ou sexualidade não conformante fossem fortemente perseguidas e violentadas. Tá, mas então por que a Revolta de Stonewall é tão significativa? Como falamos, Stonewall é um bar. No começo do seu funcionamento, apenas homens gays frequentavam o local. Com o tempo e com uma pressão forte por parte de outras letras da sigla, drag queens, pessoas trans e mulheres lésbicas passaram a também frequentar o local. Porém, pela época ser de repressão à comunidade, era comum que policiais fizessem as chamadas batidas no local, em busca de suborno para que não fechassem o bar. E sendo Stonewall um dos únicos lugares em que a comunidade LGBT poderia viver minimamente a sua verdade, o espaço acabava sendo algo fácil. Em uma dessas batidas, no dia 28 de junho de 1969, e já no auge da agitação da comunidade, começou uma grande movimentação no local. Rolou de tudo. Carros da polícia sendo queimados, muita pancadaria, a vitrine do bar sendo completamente destruída no levante. Menino, foi uma loucura. Nossa protagonista, Marsha, chegou no local acompanhado da sua amiga Silvia Rivera, e se juntou à rebelião. A partir daí, ela se torna um dos principais nomes da linha de frente dessa luta. A revolta de Stonewall desencadeou uma movimentação de semanas, na qual a comunidade LGBT não se deixou mais ser calada. Toda essa história teve um resultado muito massa. Um ano após a revolta de Stonewall, a primeira parada do orgulho LGBTQIA+, do mundo, acontecia em New York. Um fan fact maravilhoso, é que todo mês de junho, até hoje, acontecem paradas no mundo todo, e o dia 28 é conhecido como o dia oficial do orgulho LGBTQIA+. Sensacional, né? Infelizmente, em 1992, o corpo de Marsha foi encontrado no Rio Hudson, próximo ao bairro em que ela viveu e militou. Na época, o caso foi classificado como suicídio. Porém, apesar de Marsha sofrer com questões mentais, todos à sua volta afirmavam que ela não tinha tendência a isso. A morte de Marsha não foi devidamente investigada na época, mesmo com um apelo forte da comunidade. O caso chegou a ser reaberto em 2012, e o motivo para a morte de Marsha foi classificado como indeterminado. O fato mais alarmante de toda a história da nossa protagonista é que não é apenas nos Estados Unidos que a comunidade LGBT foi e ainda é perseguida. Segundo a Antra, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais do mundo. Em 2019, foram 124 pessoas, sendo estes apenas os casos registrados como assassinato. Marsha foi, e é até hoje, conhecida como um símbolo de luta e resistência para todo o movimento LGBTQIA+. Ela estava lá, dando a cara tapa mesmo, vivendo sua verdade, ajudando suas semelhantes e lutando por uma sociedade mais justa e igualitária para todos. O mundo precisa ser um lugar seguro para todas as marchas e para toda a comunidade LGBTQIA+. Ninguém solta a mão de ninguém, vamos? Conto com você nessa movimentação, hein? E para ajudar na visibilidade dessa luta, compartilha bem muito esse vídeo com a galera toda no zap. E não esquece de curtir e ativar o sininho para receber todos os conteúdos maravilhosos do nosso canal. Vai de biscoitinho nos comentários? Vou esperar! Beijinhos, beijinhos! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!